Nós Fomos Nós Fomos Quebrando barreiras Derrubando muros E cravando estacas Com pedras pesadas Com pedras pesadas Com pedras pesadas E fazendo pontes através de canções Fazendo pontes através de palavras A poesia divina em nossos corações A luz de Deus sendo sempre nosso escudo e nossa empada Quer nos ver vencer O único que pode nos deter Ele quer nos ver vencer Quer nos ver vencer O único que pode nos deter Nós Fomos Nós Fomos Quebrando barreiras Derrubando muros E cravando estacas Com pedras pesadas 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 A CIDADE NO BRASIL